Existia o Real Madrid, Di Maria, o cruzamento, isco de cabeça e Cristiano Ronaldo, da sua marca, logo na primeira vez que ficou na bola. Livro batido por cada partido do livro. Estão dois jogadores nas alturas, como disse-se bem. E depois já não havia dado a fazer. Beleza é má. Existia o Real Madrid e Cristiano Ronaldo a passar por um, por dois e arrematar cruzado para o Ettrick. Estava feito o resultado final. Cristiano Ronaldo.